Gente, gente, nós começamos a escutar alguns barulhos. É Face. Só que, pô, o Face não falou que apareceu só dia 25? Pois é, não tá entendendo nada. Ali vem, gente, olha só. Ele tá com uma pista na mão. Tem pista, tem pista. O que que tá fazendo? Tá vendo coisas meio estranhas, tá vendo ali? Olha aquilo ali, gente. Eita, ele tá mostrando a pista, tá mostrando a pista. Pela primeira vez, vamos marcar um encontro. É o encontro do dia 25, já tá marcado. Mas é amanhã, é amanhã. É amanhã, amanhã. E aí, é amanhã. Eita, caramba. Eita. Vai ter na porta agora. Mas só tem um, cadê os outros? Não entendi, não entendi, não tô entendendo. Também não tô entendendo nada, tô viajando aqui. Ele tá falando assim, ó, que tinha pra gente ir pra lá. Como assim? Acho que é pra sair da mansão. Ele tá falando pra gente sair. Não, pra sair não é pra lá. Gente, eu não consigo. Não, pelo menos a gente conseguiu trancar a mansão toda, né? Pelo menos a gente conseguiu trancar tudo. É pra gente olhar pra lá, ó. Pra gente olhar. Não tem nada lá. Não tem nada, não tem nada, gente. Eu acho que é pra olhar, eu acho que é pra olhar. Vamos olhar no cinema. O que que é? Vamos no cinema ali ver se tem alguma coisa, não? Não, acho que não. Olha, eita, meu Deus, eita, eita, eita. Segura, segura, segura. Segura pra ele ter a entrada. Por que que ele... Mas é só um face, a gente dá a conta de um face, ó. A gente dá a conta. Tem a entrada, a gente vai chegar. Eu tô com o cinema, a gente tá falando, a gente procura pro outro lado. Por que que ele tá apontando? Eu não entendi. Vamos por lá, a Stephanie foi. Vem, Rafa, vem, bora. Gente, gente. O quê? Tem face aqui? Olha só, gente. O que é isso? Caraca, o peixe vermelho. Meu Deus. Gente, por que o peixe vermelho tá aqui? A gente já não tinha passado essa fase? Tá vendo como ele é bizarro? Olha como ele é bizarro. Gente, vamos ter os queimados. A quanto faz? Vamos ter os queimados, gente. Não, não. É um cheiro horrível. Deve ser fumaça, deve ser fumaça. A gente não quer pra descansar o peixe vermelho? Tem muito tempo. Ali, ali, ali. Amanhã não teremos piedade. Não teremos piedade amanhã. E um face vermelho. Eles tão andando pra lá. Não, 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 gente. Deve ter outro face. Por que que a gente não ataca ele? A gente vai atacar. Caraca, o face vermelho era muito bravo. Ah, eu vou atacar. Ah, você quer? O que foi, Tafa? Tem face aqui? Não, olha aqui. O que? O que foi? Tem mais face ali? Tem face preto. Preto? Olha aqui. Gente, o face preto já não aparece tem muito tempo. Fecha a porta. Rápido. Rápido. Gente, eles me atraram. O jogo vai acabar. Querendo ou não, vamos vencer. Os faces vão vencer. Eles tão falando isso. É o face preto. Mas, gente, eles não tão atacando. Será que isso é só um recado? Olha aquilo. Ele soltou a pista lentamente. Gente, vamos voltar pra sala? Não. Mas voltar pra sala, a gente tem que olhar. Será que ele não vai fazer assim pra outro? Gente, eu não tô entendendo absolutamente nada. O que que tá acontecendo? Não era pro Face aparecer amanhã? Por que que tá aqui hoje? E por que que eles não tão atacando? Eu não tô entendendo nada. Mas tô tentando ver quem é. Tá conseguindo? Aí, ó. Ele fez, e agora eu tô. Ele apontou. Que estranho. Ele tem que ir pra cá, ó. Dá uma olhada ali, Stephanie. Tem alguma coisa aí? Nada, não tem nada. Ih, meu Deus. Ele sumiu. Caraca, o Face sumiu. Igual mágica. Eu acho que tem alguém ali. Não foi isso, Stephanie. Não foi isso? Não tô vendo. Não tô conseguindo ver. Eu tô vendo uma sombra. Vê se tu consegue ver ali alguma coisa. Vê se tu consegue ver. Eu acho que é uma sombra de uma pessoa. Deve ser um Face. Tem um Face ali escondido. Tá escondido. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou fazendo assim. Viu? Viu? Mas é onde? É onde? Eu não sei. Ela... Ele deve estar com o Branco. Eu acho que isso era uma armadilha. Mas calma aí. As pistas estavam dizendo o quê no total? Ué? Caramba, eles não ficam parados há muito tempo, né, Felipe? Você esperava que eles estivessem aqui? Claro que não. E cadê o Face que tu viu na sala, Stephanie? Ué, não dá mais, né? É, tu escutou isso. Tem o Face ali. O Laranjo e o Vermelho. Olha, 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 olha. É o Branco. É esse Branco? Faz tempo também que a gente não vê. Gente, será que esse é o Enquilho? Gente, esse é o Enquilho. Mas falaram que amanhã... Não é pra ser hoje. Gente, pega, tá. O que é escrito? Por que que é isso? Que isso? Fez um 2. Por que que essa não... Vai logo, olhe. Essa pista não... Deram sorte por hoje. Apontaram pra cima. Ela apontou pra cima. Gente, pra cima. O que que tem lá em cima? Não dá pra ver nada, gente. Não dá pra ver nada. Tem uma seta. Tem uma seta na pista. A gente tem que subir. Olha ali. É o Encontro dos Peixes. A união de todas as pistas, Stefano. É a união. Mas e agora que a gente não tem a pista? As pistas. Essas pistas que eles deram hoje. Mas eles não... Ah, que o primeiro jogaram fora. Ajuda. É, gente. Eu não tenho hoje. A gente não pegou. Olha ali o que estão fazendo. Olha aquilo. Pela primeira vez que não está no encontro. A gente tem essa. E a outra. E era um sorte por hoje. Como assim? Hoje eles não vão atacar. Eles não vão atacar hoje. E a laranja? Eles foram embora. Estão indo embora? Gente, eles não vão atacar hoje. Gente, que estranho. Gente, mas cadê as pistas? A gente deu mole. Eu não gravei nada. Tem uma lá atrás que ele soltou. E por que ele fez? Você apontou para cima? Vamos sair. Vamos sair. Será que tem alguma coisa lá em cima? Pode ser, Rafa. Calma, calma. Gente, mas na lateral. Na lateral tem uma pista que eles deixaram. Eles deixaram aquela pista? Nossa, tem cheiro de queimado. Está sentindo isso? Nossa, gente. Tem muito cheiro de queimado. Muito cheiro de queimado. Ele soltava uma pista aqui, mas não deixou. Não deixou a pista aí? Não deixou. Rafa, não fiquem não, Rafa. Gente, eles estão fazendo. Rafa, Rafa. Aqui, aqui tem uma. Aqui tem uma. Achei. Cadê? Achei. Essa é do face preto. O face preto, olha. O jogo vai acabar querendo ou não vamos vencer. Mas é do vermelho e não ficou. É. E aquele face branco apontou para cima. Acho que a gente tem que ir lá em cima, gente. Vamos lá. Vamos lá, né? De que que era? Vamos lá. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A porta lá de trás, ela estava aberta, sabia? Ela fez por isso. Estava aberta. É, a porta de trás estava aberta. Mas eles não atacaram a gente. Eles falaram assim, deram sorte por hoje. Eles estão falando de amanhã direto. Eles não vão atacar hoje. Amanhã a gente tem que estar muito preparado, entendeu? A gente tem que preparar várias coisas, várias armadilhas, várias coisas bizarras para acabar com o Face, entendeu? É, isso a gente tem que fazer isso. A gente tem que começar a fazer isso hoje, né, gente? Vamos começar a pensar nas coisas que a gente vai fazer. Porque assim, a gente não sabe que horas eles vão atacar. E se virar meia-noite. E se virar meia-noite. E eles quiserem atacar a partir da meia-noite. Não sei, pode ser. Porque já vai ser amanhã. Sim, verdade. Vamos, silêncio. Bora, vai, tem que ser embora. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vai, vai. Gente, entra o quartião. Meu Deus, gente, olha que louco. É um quartião. Que engraçado ali. Quartião, eu vou te salvar. Calma, calma. Tá escrito corra. Laranja. Por quê? Ele tá se tremendo. Rafa, rapa. Sabe aí, Rafa. Vem, Rafa. Vem, 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 rápido. Vem, Rafa. Vem, vem, vem. Eu tenho isso. Agora vai. Fecha, fecha. Gente, o que foi isso? Gente, entra no poste. Isso aqui tá sem chave. Gente, o que foi isso? Entra no poste, vai. Fecha, fecha, fecha. Tranca. Tranca. Gente, eu tô muito cansada. Eu também. Gente, eu tava preparada. Como assim? Mas eles falaram o quê? Que deram sorte por hoje. Eles tão enganando a gente. Isso é errado. Mas, galera, amanhã e agora? Gente, eu não sei o que fazer. Nem eu. Eu acho melhor a gente passar a noite no closet. Eu acho melhor a gente ficar aqui, sabia? Porque, sei lá, então esperar um tempo aqui até os faces... Então eu vou falar. Não, não, não. Não, calma, Rafa. Tá bom, já. Melhor a gente ficar aqui. Será que não tem mais pista? A gente tá um pouco preparado. E a gente sabe que os faces vão voltar amanhã. Então a gente prepara tudo. Coloca a proteção. Faz armadilha. Faz tudo. Compra coisa, vai na rua, compra uma opção de coisa pra pegar os faces e tentar vencer o jogo amanhã. É isso! Se eles vão aparecer amanhã, vamos surpreender os faces. Porque hoje eles surpreenderam a gente. Como que eles vão aparecer dia 25 ou aparecer um antes? É mesmo. Gente, tô revoltada. Eu vou acabar com a raça desses faces. Amanhã, Steffa. O que você acha que a gente tem que fazer? Amanhã. A gente vai colocar a bilhete neles. É, pode tacar alguma coisa. Água, água, água. A gente tem que atacar ao máximo. Atacar. Não pode fugir. Fazer armadilha, extintor. E eu vou guardar todas as minhas coisas bem guardadinhas pra eles não pegarem nada e jogarem nada. E eu vou proteger toda a casa pra eles não destruírem nada. Isso é meio difícil, hein, Rafa. Isso é meio difícil. Mas vamos ver. Não, se eles destruírem a casa, eu vou me entregar. Sério. Eu não vou desistir. Eu vou desistir. A gente tem que ganhar o jogo, tem que vencer. Se eles estragarem a casa, eu vou desistir. A gente tem que vencer. Pelo menos aqui a gente tá em segurança. Né, Steffa? É isso, galera. Gente, deixa muito like. Bate aí a meta de 100 mil likes. No Facebook, parece que tá dando um recado. Pegaram o guardião, a gente tem que ir lá salvar o guardião. Caraca, será que o guardião vai conseguir se salvar até amanhã, pelo menos? A gente tem que ir lá, Filipe. Não, que louqueia, tá pronto. Se o guardião tava preso, imagina. Pois é, gente. Pô, não sei. Então, galera, bate aí a meta de 100 mil likes. Se inscreve no canal. Face vai aparecer. Amanhã. Amanhã. Então amanhã. A gente vai tá pronto. A gente vai tá pronto pra batalhar com Face. Amanhã a gente vai voltar pra infinitar o Face. Amanhã é dia 25, né? É, tem Face. Tem Face. Gente, amanhã. Tô com muito medo, galera. Deixa muito like e se inscreve no canal. Um super beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.